Muito bem, é interessantíssimo. Todo dia ali no canal... Olha, gente, deu um problema técnico aqui. Deixa eu só falar pra vocês. Agora que a gente tá entrando ao vivo, eu não sei por que que tinha acontecido. Como o pessoal já tinha manifestado aqui com a gente, eu não sei por que agora que a gente entrou ao vivo. Deu algum problema técnico, literalmente. A Marina até veio me avisar. Como eu vi que o pessoal tinha feito os comentários aqui, eu vi, ó, a Téia tinha entrado, né? Eu tinha colocado o comentário dela. Aí depois, a Camila Tosini, também com o comentário dela. A Marina, né? Então, eu falei assim, aconteceu alguma coisa, até a Marina veio avisar. Não está ao vivo. Agora, literalmente, que estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Essas coisas acontecem. Senão não tem graça, né? Vamos começar de novo, gente? Boa noite, Aluísio. Boa noite. Vamos começar de novo. Olha, estamos entrando aqui o nosso querido Jorge Miyashiro, que sempre nos acompanha. Ele está dizendo para nós o quê? É muito suspense. Sim, Jorge, nós estamos fazendo suspense há vários dias sobre essa live. Então, vamos começar de novo, porque deu um pequeno problema técnico, a gente estava aqui falando, mas não estávamos ao vivo. Então, vamos começar pelo começo? Acima de mim, o nosso querido Ariovaldo César Júnior, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, e do Instituto Eurípides Barçanufo. Ariovaldo, por gentileza, se apresente e conte para nós quem é você. Aloysio, estou muito feliz pelo convite que você nos fez, e estou muito feliz por conhecer a Lavínia, que é uma pessoa extraordinária, muito feliz mesmo. Então, eu queria dizer que eu sou trabalhador, como você já disse, sou um trabalhador lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que é o Instituto Eurípides, lá do Águas do Paiol, onde nós acolhemos as crianças de 6 a 15 anos de idade, e depois nós, quando elas completam 15 anos, nós ministramos a essas crianças cursos profissionalizantes teóricos, não práticos, teóricos, operador de caixa, atendimento a cliente, auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade e outros cursos assim, para prepará-las no mercado de trabalho, e nós colocamos esses jovens no mercado de trabalho, para eles conseguirem o primeiro emprego. Quando eles conseguem o primeiro emprego, é a maior vitória, porque eles iniciam uma carreira, uma carreira profissional. Então, nós recomeçamos nossas atividades, estamos com jovens, que são jovens aprendizes, estão todos já colocados, com as empresas todas que nos ajudam na cidade, e estamos recomeçando as atividades com as crianças, gradativamente com as crianças. Nós temos 180 crianças e começamos com 30 crianças. hoje foi emocionante, hoje foi emocionante, por quê? Porque os professores falam assim para mim, Ariovaldo, você é da, não é camada de risco, é zona de risco, o que é que eu sou mesmo? O que é que você é de risco, Ariovaldo? Você é do grupo de risco. Grupo de risco, muito mais bonito. Eu sou grupo de risco, não sou velho, nada de velhice. Eu sou grupo de risco, então o senhor não pode vir aqui, o senhor não pode vir aqui, que é um risco e não sei o quê. E hoje, porque eu tinha que receber uma pessoa lá, eu fui. Aí eu vi as crianças entrando, todas as crianças entrando, entrando. Nossa, me deu uma emoção tão grande, né? Porque eu não tinha visto ainda o encanto dessas crianças. Uma ou outra gritaram o meu nome ainda, para piorar a minha situação de velho chorão, né? Uma ou outra gritaram o meu nome, então eu me escondi e as crianças entraram e eles começaram as atividades que nós temos lá. Mas nós estamos aqui reunidos hoje para falar de uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa, que é o Jerônimo Mendonça, que nós tivemos, assim, o privilégio de conhecer nessa existência. Jerônimo Mendonça. Então, já terminei a apresentação, agora é com vocês. Então, você, Ariel Valder, como diz nosso querido amigo Lucas Gabriel, lá de Manaus, você é jovem há mais tempo. é jovem há mais tempo, essa é ótima. Essa é ótima. Você viu só que legal, né? A Lavinia acabou de chegar. E nós estamos de saída, a Lavinia acabou de chegar. Então, gente, na verdade, a gente já tinha feito toda a apresentação, mas que por algum problema técnico a gente não estava ao vivo. Então, agora, acima de mim, Lavinia Fernandes, conte para nós quem é você e o que você está fazendo aqui, mas não revele a surpresa. Vamos deixar o Jorge Biachiro curioso. Bom, a gente, então, a gente não revela a surpresa, a gente deixa a surpresa e estou para depois, né? Uma boa noite aí a todos que estão nos assistindo, que estão aí nos acompanhando. Bom, contar um pouquinho aqui, então, do propósito, né? É uma alegria estar aqui com todos vocês, com a Riovaldo, com o sogrinho aqui, com a Luísio. É uma oportunidade aqui maravilhosa da gente estar aqui falando do ninguém menos que Jerônimo Mendonça, uma personalidade ali extraordinária, nem tudo ali que fez durante a sua passagem aqui na Terra. Então, bom, vou contar um pouquinho da página do Aprendizes, para o pessoal entender um pouquinho. Vamos lá. Aprendizes do Evangelho é uma página ali que eu e o Victor administramos, a gente tem a conta no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, é bem diversificado, a gente está ali em várias redes, a gente tem várias coisas interessantes ali que nós publicamos diariamente, sendo uma dessas coisas, as imagens que a gente posta ali diariamente, imagens ali de consolação, de bom ânimo, em que colocamos ali frases de nossos espíritos ali, amigos, espíritos que nos orientam, Emmanuel, Joana de Angeles, André Luiz. Então, as imagens a gente tem diariamente nas nossas páginas ali diversas. Além disso, a gente tem também programinhas que estão acontecendo, principalmente no Instagram, que a gente também divulga pelo canal do YouTube, Aprendiz do Evangelho. Sendo um desses programas, o A Luz do Evangelho, que a gente, eu e o Victor, ele revezamos, em que nós fazemos ali o estudo de versículos, a partir dos comentários do Honório Nofre de Abreu, do livrinho A Luz Imperecível. Então, super interessante ali as análises que a gente faz a partir dos comentários dele. E também, às quatro da tarde, de segunda a sexta, o A Luz do Evangelho também é de segunda a sexta, é às nove da manhã. E o Minutos com Joana, sendo às quatro da tarde. Oi? Tá tudo certo? Tá ouvindo? Ariel Valde, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo perfeitamente. Não, não tô ouvindo. Tira o fone. Testa agora. Deixa eu ver se eu consigo ver pelo outro. Vamos ver. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pode falar, vamos ver. Pode falar, então. Vamos lá. Então, a gente tem esse programinha que a gente tá fazendo ali. Tá dando um pouquinho de microfone. Bom, então a gente tem aquele programinha super interessante também do Minutos com Joana que a gente tem feito ali de segunda a sexta, às quatro da tarde. E é super interessante que a gente trabalha ali o livrinho Vida Feliz, Psicografia do Divaldo pelo Espírito Joana de Andres. Então, a gente tem seguido ali na ordem. Cada dia a gente segue um capítulo. Já estamos ali, se eu não me engano, no capítulo de número 24. Então, fica o convite aí pro pessoal conhecer. Além disso, temos participado daquele programa super interessante ali em que passa no canal do YouTube da Rede Amigo Espírita que é o Home Office Espírita. É um programa ali que reúne jovens do Brasil inteiro, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. É extremamente interessante. Os jovens ali se reúnem e passam ali os temas de forma super jovial, de forma super interessante. Então, fico com o convite também pro pessoal assistir que tenho certeza que vai valer a pena, que vai ser super legal, que vai ser super interessante. Vai agregar bastante coisa. Então, acho que era essa aqui a parte da minha apresentação. Bom, a questão é o seguinte. Ariovaldo, vamos revelar a surpresa ou ainda não? Ariovaldo, seu microfone está mutado. Isso, ainda não. Vamos falar como nós conhecemos o Jerônimo Mendonça, né? Então, o grande responsável pelo nosso conhecimento do Jerônimo Mendonça é o Roberto Carioca. Roberto Cecil Vaz de Carvalho. Carioca. Dificilmente as pessoas percebem que ele é carioca. Só quando ele se identifica mesmo, né? Que ele tem um sotaque fora de série. Conhece ele, Lavínia? Conhece? Eu acompanhei ali as lives, eu vi a participação dele, super bacana. Tá bom. Então, o Roberto ficou encarregado, acho que foi o ano de 86, se eu não me engano, se eu não me engano, ano de 1986, de convidar oradores famosos, oradores de fora, para virem à nossa cidade, fazerem palestras aqui, para dar um up no nosso movimento espírita, né? Porque tinham muitos oradores de fora, e ele fez essa pesquisa e trouxe muitas pessoas aqui. Trouxe o José Jorge do Rio de Janeiro, ele trouxe a Ana Jaysi Guimarães, a Nete Guimarães, ele trouxe muitas pessoas famosas. E trouxe o Jerônimo Mendonça. Só que eu fui um privilegiado, né? porque antes do Roberto, era eu quem fazia esses convites. E a gente tinha uma dificuldade em alojar essas pessoas na cidade de Araraquara, porque naquela época o hotel era caro. Mais ou menos, vou chutar, R$ 400, R$ 500 uma diária, o preço de hoje. Então era caro. Hoje é R$ 100, R$ 120, você tem um Ibis, aí você tem um hotel bom para abrigar os oradores. Naquela época não tinha. Então eu combinava com as pessoas, com as pessoas que podiam acolher o orador que a gente estava convidado. E sempre eu sempre tinha problema. Chegava na véspera do orador chegar na cidade de Araraquara, a pessoa que ia receber o orador na casa dela me procurava e falava assim, Arivaldo, não vai ser possível. Minha avó está doente, meu filho viajou, sempre tinha uma desculpa. E eu ficava com a batata quente na mão, porque eu não sabia onde colocar aquele orador, porque a minha casa era muito pequenininha. Hoje eu sou rico, naquela época eu era muito pobrezinho. então minha casa só tinha dois quartos. O quarto dormia eu e a Cristina, outra quarta as crianças, não tinha mais nenhum quarto. O Felipe Salomão de Franca dormiu na sala de casa, no sofá na sala de casa. Um sofá ruimzinho, coitado, ele dormiu totalmente torto assim, totalmente torto assim, como se dorme numa rede, ele dormiu no sofazinho nosso. Então eu coloquei na minha cabeça, quando eu construir minha casa, eu vou construir uma suíte só para oradores, só para oradores. E eu fiz isso aí. Então minha casa ficou pronta em 1986, que ficou pronta. Em agosto de 86, ficou pronta a casa. E o Jerônimo chegou, então ele, o Jerônimo não, o Roberto Carioca convidava os oradores e os oradores já vinham direto para minha casa, porque a minha casa era o local onde a gente recebia os oradores. Isso para nós, para mim, para minha família, foi uma coisa maravilhosa, indescritível. O que a gente aprendia na convivência, as 24 horas por dia, convivendo com eles, escapou da nossa casa o Nório de Abreu de Belo Horizonte, que você falou dele. Você já pensou em conviver com o Nório de Abreu 24 horas por dia? Então o Nório de Abreu não veio. Então a gente tinha essa vantagem de contato com essas grandes personalidades espíritas. bom, chegou o dia, o Jerônimo chegou em Araraquara de Kombi, parou na porta de casa e a cama dele não passou pela porta de casa, porque a porta de casa tinha 90 centímetros de largura e a cama era um pouco maior, não passou pela porta de casa. Então o Jerônimo não pôde ficar na nossa casa com a gente como estava combinado. então aí o Roberto conseguiu, ele foi para a casa do Silvinha Carvalho, Silvinha Carvalho e o, esqueci o nome dele, do do esposo do Silvinha Carvalho. Lauro Carvalho, Lauro Carvalho, que cabeça. Cabeça. Lauro Carvalho, poxa vida, ele fica brava comigo. Lauro Carvalho e Silvinha Carvalho. Então foram para lá, lá a casa era grande, as portas largas, tudo. Então ele entrou e ficou hospedado vários dias aqui em Araraquara, fazendo palestra em várias cidades, porque a gente levava o Jerônimo em Jabuticabal, em Rio Claro, em Campinas, em Bitinga, Ribeirão Preto e a base era aqui Araraquara. Mesmo porque os anfitriões do Jerônimo não queriam soltá-lo, não queriam soltá-lo. Se não, você vai para Campinas, não há necessidade de você ficar lá, você vai e volta no mesmo dia, você fica aqui em casa. Então ninguém liberava o Jerônimo de tão encantador que ele era. Porque o Jerônimo, apesar de todo o sofrimento, que é um sofrimento terrível, terrível, ele é totalmente paralítico, paralisado, em cima de uma cama ortopédica, ele não conseguia mexer um músculo do corpo, ele não conseguia mexer nada, ele só tinha a voz. E além disso, ele era cego, ele não conseguia mudar de posição. Então é um sofrimento terrível, tinha fortes dores no peito, tinha problema de neuvragia, dores terríveis, dores de dente. Jerônimo sofreu muito, sofria muito. E mesmo assim, uma característica de espíritos evoluídos. a gente não conseguia ficar cinco, dez minutos ao lado dele sem rir. O humor dele, o humor fino, o humor extraordinário, extremamente feliz, que os espíritas são felizes, porque a maior felicidade é a gente saber que a morte não existe, somos eternos, né? Vamos nos encontrar com as pessoas que amamos, aqueles que amamos estão junto de nós. Então, nós somos extremamente felizes e gratos a Deus por Deus ter permitido a revelação espírita a nós, né? Essas revelações que os espíritos por intermédio de verdade fizeram a nós, isso é extraordinário, isso aí nos deu essa alegria de viver. Então, ele tinha essa alegria de viver, essa alegria extraordinária. E a gente, junto dele, a gente ficava encantado. e a gente percebemos logo nos primeiros momentos que nós conversamos com ele que se tratava de um espírito diferente. Era um espírito extremamente evoluído, uma inteligência fora do comum, não vi um espírito assim tão inteligente quanto ele, minto, Chico Xavier, Chico Xavier, sim, e Jerônimo outro espírito que tinha esse humor, um conhecimento de tudo, uma cultura. Tanto é que depois na conversa, conversando com ele, que ele foi nos revelando as existências anteriores dele, né? Porque Chico o confidenciou, né? Disse a ele as existências anteriores dele. Então, aí nós ficamos conhecendo, nós vimos que nós estávamos ali dentro de casa com uma pessoa grandiosa. Nós estávamos hospedando ali, né? Um rei, que o Jerônimo era um rei, um rei, uma pessoa extremamente culta, que veio com uma missão extraordinária. Bom, então, esse era o Jerônimo, essa pessoa que a gente não conseguia parar de conversar com ele. Além disso, ele era compositor, ele era poeta, ele sabia de tudo, ele orientava as pessoas. Ele, naquela situação de extremamente sofredor, que ele era um espírito sofredor, né? Só que ele agradecia a Deus a oportunidade que ele estava tendo de poder resgatar o que ele devia. Então, ele agradecia a Deus, ele falou assim, vocês não podem imaginar como eu sou feliz em estar na condição em que estou. porque estou resgatando as minhas dívidas, né? E eu, ali, eu volto, que Vini Mestre tem um problema de saúde, agora mesmo eu não consigo andar direito com dor na perna. Oi, Vitor. Agora, a Lavina vai se comportar direitinho porque chegou o Vitor. Fala, aprendizes! Aprendi! Falei assim aqui. É isso aí. Vim, vim me intermetendo essa live. Isso, boa, seja bem-vindo. Entra lá, Vitor, que eu adiciono você também. Beleza. Assim, você dá um help aqui pra gente. É só a gente fazer as preces, fazer a prece como nós fizemos, os espíritos de luz se aproximam de nós. É o Vitor que chegou agora. Então, como eu estava dizendo, eu que tenho a dor na ordem, agora estou com dor na perna, não consigo andar direito, eu me lembro de Jerônio e fico envergonhado, né? Fico envergonhado. Aliás, o que você tem? Não tenho nada. Não tenho nada. Estou começando a dar de dor. Então, o Jerônio foi realmente um espírito extraordinário. O quanto ele era feliz por estar resgatando. E eu estou aqui pagando as minhas dívidas, mas em suaves prestações, em reencarnações sem fim, porque senão eu não vou aguentar, não vou suportar. Agora, seja bem-vindo, Vitor. O Vitor chegou agora. Fala, Japão! Beleza, pessoal, seja uma alegria aqui de participar. Estive meio sumido aí no comecinho, que estava tendo uma aula de Tai Chi. Saí da aula ali, entrei no celular, vi ali como estava, deixei o somzinho tocando enquanto eu voltava, para ir ouvindo como estavam as coisas. Aleovaldo, fiquei sabendo que você quase esteve aí na sua casa Honório Onofre de Abreu do livro Luz Imperecível que eu e ela estamos estudando. É isso mesmo? Eu acho que naquela época ele não tinha feito o livro ainda, eu acho. Caraca! Olha que oportunidade. Ele não veio, ele não veio. Cuidado, ele não veio em casa. Ameaçou, né, que ele ia ser convidado. O Roberto Carioca sabe disso. Mas depois ele acabou não vindo. Acabou não vindo. Mas quando ela falou de Honório Abreu, eu lembrei, porque passaram pela nossa casa grandes personalidades espíritas, mas grandes, grandes, porque o Roberto, ele é uma pessoa muito ativa, muito dinâmico, ninguém segura o Roberto, ninguém segura. então ele ligava para essas grandes personalidades e o pessoal era convidado e ele falava que hotel que eu vou ficar? Eu não, o senhor vai ficar na casa do Oriolão. Sensacional. Nós ainda não anunciamos o... A surpresa? O que é a surpresa? E o pessoal deve estar curioso. Nossa, que bom! Eu estava doido para poder anunciar quando eu chegasse. Posso dar o... Deixa eu só falar quem apareceu já aqui com a gente. Olha, eu vou voltar aqui e vou dar um toque. Nós tivemos um problema técnico, mas logo de cara nossa amiga Teia, Camila Tosini, Marina Vasconcelos, você conhece? Conheço, conheço. Jorge Miyashiro, o nosso querido Jardel, não sei quem é esse daqui também. Esse aí é o aprendiz. Camila Machado, nossa querida amiga de lá de Brasília. Alívia Carvalheiro. Um truque agora. O nosso querido Anderson do Grisado Espírito. Vou ensinar um truque agora para a gente revelar a surpresa. Primeiro de tudo, está vendo, pai? Lá no canto superior esquerdo no computador tem um lapizinho para editar? Lapizinho para editar? É. Não tem um lapizinho superior esquerdo? Superior direito, direito, perdão. Ah, direito, sim. Perdão. Clica no lapizinho. Tá. Vai aparecer o título da live, não apareceu? Sim. Muda o nome e em tira a surpresa especial e coloca qual que é o nome da surpresa. Aquela ideia lá que você tinha querido, estava querendo colocar. Daí no final você desce a tela e clica em salvar mudanças. Salvou a mudança? Peraí, vou salvar. Salvou? Sim. Agora, mesma coisa no bannerzinho aqui de baixo. Vai lá nos banners, clica no... para tirar o banner do local, daí você clica no lapizinho para editar ele, no lapizinho do banner. Está dando para editar agora? Para você mudar? Tá. Beleza, muda o nome e dá enter e joga o banner de volta. Tá. Olha só, gente, agora vocês estão compreendendo também como funciona um atendimento de tecnologia também, a distância, a distância ao quarto ao lado. Daí você dá o enter e joga na tela. Vamos ver qual que é essa surpresa? Lançamento de 20 palestras inéditas dia 1º de novembro. É isso mesmo. A gente editou 20 palestras inéditas de Jerônimo Mendonça que estavam apenas em áudio, gravadas numa época com gravador, só o áudio. A gente pegou, editou, fez toda a coisa e vamos jogar dia 1º de novembro no YouTube do Instituto Eurípides Barçanufo, no Aprendizes do Evangelho, no Aprendizes do Evangelho Live e no canal da Luísa e o Sônico. Nesses quatro canais terão 20 palestras inéditas de Jerônimo Mendonça, talvez algumas não, mas boa parte delas exclusivas. Já estou contando aí a surpresa dele, ele diz que conta. Isso mesmo. Arilvaldo, o nosso querido Roberto Carioca, ele mandou um áudio para nós e nós vamos então depois disponibilizar esse áudio no lançamento da palestra que vai ser disponibilizado dia 1º de novembro às 8 horas da manhã. Essas palestras foram feitas por Jerônimo enquanto ele vinha aqui para Araraquara nos anos de 1986 a 1989. e o Roberto Carioca com o seu gravador ele acompanhava e fazia as gravações e gravava em fita cassete e aí o Arilvaldo vai falar o que ele fez com essas fitas cassete. Olha só foi um trabalho foi um trabalho muito difícil porque essas fitas cassete ficaram sob minha responsabilidade aqui em casa elas estão até aqui até agora guardadas aqui e eu não encontrava não encontrava o profissional adequado para convertê-las em áudio para computador para gravação em computador não encontrava uma vez até eu tinha falado com o Luís eu não encontrava pesquisava um dizia que sabia fazer outro sabia não conseguia fazer então o que eu falei uma hora vai aparecer e quem deu a dica para essa para fazer essa tradução da fita videocassete foi o Sérgio Sanches o Sérginho Sanches falou assim olha tem um músico eu conheço um músico chamado Fábio Mousse Fábio Mousse que ele faz essa tradução e eu falei assim mas ele sabe fazer mesmo? Sabe eu falei assim mas você tem certeza porque o que acontece a pessoa pegava a fita e passava um, dois, três meses e eu tinha que buscar porque ele não fazia não conseguia fazer não estava conseguindo fazer então ele falou não pode entregar para ele que ele faz e esse Fábio Mousse é um músico é um músico eu falei bom vamos tentar então peguei uma fita uma fita levei para ele o Sérginho Sanches já tinha falado com ele então ele me recebeu muito bem uma pessoa extremamente gentil falou assim não, eu sei fazer isso aqui chegou no dia seguinte chegou no dia seguinte ele me ligou ele quase me matou do coração que dia seguinte ele me ligou e falou assim ó a fita que você me trouxe está pronta você quer vir aqui ouvir? traz o pendrive traz o pendrive que eu vou gravar no pendrive para você falei meu Deus você conseguiu? não eu tenho um sistema aqui que é fácil não sei o que aí eu levei o pendrive gravei a primeira palestra daí eu fui levar as outras cintas para ele e também fui levando aos pouquinhos toda sexta-feira ele terminava porque ele tinha ele trabalha com músico então ele fica no estúdio gravando música deve estar trabalhando muito agora na época da política para fazer o jingle os políticos e tudo eles ficam gravando esses fundos musicais para os políticos bom então ele gravou então fiquei muito feliz porque conseguimos depois de quantos anos? 34 anos depois? exatamente 34 anos depois conseguimos conseguimos transformar aquelas fitas de videocassete não fitas de cassete cassete fitas cassetes fitas cassete conseguimos conseguimos transformá-las em ou áudio gravado num pendrive para computador então isso foi uma maravilha foi para nós foi uma realização muito grande e agora no computador isso não se perde por que não se perde? porque o nosso objetivo é esparramar isso aí como essa ideia do Vitor olha vai estar no canal do Instituto Eurípides no canal dos aprendizes no canal do Aloysio Sônico no canal disso o canal da Lavínia excelente todos esses canais isso vai ser excelente porque vai distribuir as palestras para todos para as pessoas conhecerem a grandiosidade que era Jerônimo Mendonça essas fitas aí essas daqui eu só vou fazer um comentário essa que está escrita a Luísio Sônico vocês estão vendo essa escrita aqui a Luísio Sônico essa que está escrita aqui a Luísio Sônico essa aqui estavam guardadas com a Luísio Sônico a Luísio me deu essas fitas aqui faz acho que um ano ou dois anos não sei mais tempo estava com ele agora as outras já estavam essas outras aqui já estavam comigo desde 86 87 que eu fui guardando né e o Roberto Carvalho ele as que estavam no meu nove foi um backup que o Roberto passou para mim ah é então coisa repetida também né que a gente teve que arrumar por isso que teve uma ou duas palestras que estavam em duplicidade acho que era por isso mas tudo bem nós conseguimos transformá-las então em áudio e agora vão ser aproveitadas e nós vamos conhecer quem era Jerônimo Mendonça uma pessoa olha uma pergunta aí eu queria comentar sobre isso aí justamente explicar que o Jorge me achiu perguntou vai ser tudo de uma vez podia ser em doses homeopáticas podia ser um pouco olha Jorge a gente pensou nisso como é que a gente faz são 20 a gente joga uma por uma joga tudo de uma vez como que a gente faz a ideia original é se lançar uma uma por vez mas aí quando a gente viu que dia 1º de novembro era aniversário do Jerônimo não vamos fazer um combo manda tudo de uma vez só e daí cada um assiste na ordem que quiser então não vai ser não esse é o primeiro segundo tá tudo lá provavelmente na ordem que tá no meu canal tá diferente na ordem que tá do meu pai tá diferente na ordem do Instituto Teorista cada um vai estar numa ordem diferente que a gente acabou fazendo o upload mesmo então cada pessoa que for assistir assiste na ordem que quiser fala vou querer ver primeiro essa aqui depois essa outra é pra assim não ser sequencial tá lá todo o conteúdo disponibilizado de uma só vez porque as pessoas falam nossa esse tema me chamou atenção aqui não ó esse aqui me chamou mais atenção então fizeram assim um combo é uma embalagem de presente de aniversário do Jerônimo tudo de uma vez só ó um detalhe especial que o Ariovaldo no dia 1º de novembro o que que aconteceu? ah então dia 1º de novembro é a data do aniversário de Jerônimo Mendonça ele faz aniversário né e dia 1º de novembro foi quando nós fundamos o Centro Espírita Eurípides Barçanufo foi fundado dia 1º de novembro também de 1994 temos 26 anos de idade e também dia 1º de novembro foi a data do desencarne de Eurípides Barçanufo em 1918 Eurípides Barçanufo desencarnou em 1º de novembro então esse 1º de novembro tá sendo uma data extraordinária que 1º de novembro depois a Igreja Católica resolveu reconhecer como data de dia de todos os santos né é dia dos homens né Ariovaldo é dos homens todos os santos eu sabia que ele ia falar isso eu senti eu senti do quarto ao lado eu senti que ele ia falar essa mas a modéstia te impediu né Vitor ai ai ô Lavínia antes do Vitor explicar exatamente o que como é que foi você teve uma participação também nesse projeto conta pra gente como é que foi senão o Vitor vai querer tomar conta e fala tudo eu não eu tô aqui só pra de xereta mesmo de penetra eu acabei de voltar só aqui pra aparecer mesmo não você teve uma participação muito especial também nesse projeto ficou bem estressado tadinho prazos prazos bom essa participação que a gente teve principalmente o Vitor na parte da edição teve toda uma necessidade de fazer a conversão da parte do MP3 pro MP4 depois teve que selecionar enquanto o áudio era passado foi selecionado alguns mini vídeos imagens que foram que enquanto vai sendo ouvido vão trocando ali vão se modificando então é bem interessante pra enquanto você ouve também tem uma sensação visual então é bem interessante além disso a parte da edição ali foi trabalhosa mas foi aquele trabalho que vale a pena porque olha que oportunidade maravilhosa de entregar ali 20 palestras ali algumas inéditas então é uma oportunidade muito boa ali que a gente teve de fazer essa parte da edição de converter ali os vídeos de pegar essa parte foi realmente muito positivo ali quando o Vitor tava fazendo eu me ofereci prontamente ali pra ajudar porque é aquilo é uma oportunidade de graças a Deus graças a Deus é uma oportunidade de você poder disponibilizar ali pro público algo novo a pessoa às vezes não tá se sentindo muito bem encontra ali o material novo ali do Jerônimo Mendonça dessa figura dessa personalidade ali tão importante que nos ensinou tanto né teve ali ensinou durante a sua vida ali diante da sua condição difícil trouxe tantos ensinamentos em como viver como ficar feliz ali como aceitar a condição em que nós estamos então um trabalho extremamente importante esse aí da montagem da edição das palestras ao que parece tinham até mais de 20 tinham 33 ou algo do tipo só que algumas ali estavam duplicadas não estavam alguma outra não tava dando pro áudio não tava muito bacana então ele fez o Vitor fez essa seleção até as que estavam com o áudio a gente até colocou mesmo o que a gente tirou foi as duplicadas mesmo que acho que foi aquilo que mostrou das fitas que tinha as fitas do meu pai e as fitas do Arioval que pelo menos meu pai falou as dele era uma cópia que o Roberto tinha passado então foi arquivo duplicado por isso e exato e foi feita essa seleção também pra não divulgar várias vezes a mesma palestra então foi feito e acabou saindo ali 20 palestras novinhas em folha pro pessoal ir assistir então dia 1º de novembro aniversário de Jornal Mendonça às 8 horas da manhã a gente programou ali os vídeos certinho pra sair no dia e nossa só tenho a agradecer as 8 da manhã eu falei outro horário vixi você falou meio dia falei meio dia foi eu ouvi nove nossa a gente vai ter que voltar o vídeo e ver se ela falou oito, nove ou meio dia a gente vai voltar do vídeo quer ver que ela falou oito e eu e meu pai que estamos surdos mesmo bom na verdade dia 1º de novembro às 8 da manhã no canal meu canal do youtube do aprendizes os dois canais e do instituto Eurípides Barçanufo então nós estamos divulgando em quatro canais pra divulgar ao máximo e pessoal quem quiser pode baixar livremente pode replicar é de domínio público tá não estamos restringindo o o acesso podem passar pra frente pra quem quiser e no meu caso eu peguei uma palestra só completar eu peguei a última palestra que o Arthur Valadares disponibilizou no canal dele um vídeo uma palestra com o Jerônimo falando em preto e branco um vídeo mesmo que o Jerônimo faz um comentário de um trecho de uma de uma situação quando ele fala se fosse um homem de bem teria morrido então eu acrescentei essa também no meu canal no meu vai ter 21 mas as que foram compiladas pelo Vitor e pela Lavínia são 20 essas 20 palestras aí Vitor o que você fez? o Ariel Valdo passou a mídia pra você em MP3 o que você fez? conta pra gente antes só de explicar certinho essa parte colocar o pessoal que tem canal Espírita aí no YouTube Instagram então por exemplo a Camila que a gente fez ali na que estava na entrevista com a gente que a gente já deu um toque sobre a surpresa Carol Júlio André não vou citar nomes porque temos um monte de gente aí pro canal tem só alguns aí de exemplo mas o pessoal que estiver assistindo aí se você tem um canal de YouTube Espírita você quer colocar mesmo que não é Espírita mas se você gostou do conteúdo você quer colocar pode baixar pode jogar no seu canal sem problema algum fique à vontade quanto mais divulgação pra nós é melhor ainda então o contrato foi assim meu pai me passou o arquivo que eu acho que o Ariel Valdo mandou pra ele por e-mail com os áudios em arquivo de MP3 a gente pegou ali os áudios eu separei um por um ali no celular no drive que tem do aprendizes que eu e a Lavinha temos acesso eu separei algumas imagenzinhas ali de vídeos de fundo fui fazendo compilações pra dar em torno de meia hora e de acordo com a necessidade eu duplicava cortava fazia as edições necessárias pra dar o tempo equivalente do áudio então a gente fazia tanto eu como a Lavinha a gente tinha revezão então era 20 eu fazia um no meu ela fazia um no dela assim a gente ia avançando então no caso o Aprendizes do Evangelho e Aprendizes do Evangelho Live o canal secundário também a gente usou nisso eu colocava em um ela colocava em outro então a gente eu tava fazendo lá na frente eu tava fazendo 10 ela tava fazendo 11 eu fazia o 12 ela o 13 assim foi dando uma avançada um pouco mais rápido porque o problema não era nem pra fazer a edição a edição é super de boa você punha o arquivo de vídeo do tamanho do áudio e você punha o áudio junto e punha pra salvar o problema era o tempo pra salvar eu tava lá rodando que é um arquivo de alguns arquivos aí tem mais de uma hora outros mais curtinhos aí vai meia hora e eu tava no primeiro momento tava salvando uma qualidade de imagem um pouco mais alta às vezes diminuía mas o peso aí do arquivo aí o que acontece tinha que salvar primeiro como arquivo no meu celular fazia o upload num negócio de transferência pra poder mandar pro do responsável lá do instituto do Eurípio Baixanufo mandava também pro celular do meu pai e pro celular da Lavínia cada um baixava no seu e postava numa conta do youtube enquanto eu postava também numa que tava responsável e a Lavínia terminava o dela fazia a mesma coisa jogava nessa coisa mandava o link pra mim eu mandava o responsável do instituto mandava pro meu pai cada um postava no seu a gente foi fazendo assim então pegava o áudio juntava a imagem compilava num arquivo só de vídeo daí fazia o upload num arquivo de transferência chamado retransfer onde eu copiava um link e mandava tanto ali pro Luiz que foi ali o responsável dessa parte do instituto do Eurípio mandava pro meu pai mandava pra Lavínia cada um baixa no seu fazia o upload e daí e assim por diante ficava essas palestras na verdade como a gente falou foram gravadas em fita cassete convertidas em arquivo MP3 e depois passadas pra MP4 pra poder disponibilizar no YouTube e o Vitor pra não ficar uma imagem fixa parada colocou uma série de de imagens né colocou uma série de imagens de natureza assim pra que a pessoa estivesse vendo pudesse assistir ouvindo né com com alguma imagem de fundo que fosse uma coisa mais legal assim pra poder assistir agora deixa eu fazer uma pergunta Ariovaldo você ouviu essas fitas você falou pra mim que entre essas fitas uma coisa incrível que o Jerônimo falou há 34 anos e elas são praticamente atuais como se fosse uma coisa feita pro momento presente o que você pode falar pra gente Ariovaldo? é com a doutrina espírita né porque como era o estilo de palestra do Jerônimo ele chegava numa casa espírita ele pedia pro dirigente do centro espírita pegar o evangelho abrir ao acaso e ler uma página do evangelho aí em cima daquilo que a pessoa lia é que ele desenvolvia a palestra dele quero abrir um parênteses tinha casas espíritas que a gente chegava o dirigente da casa não encontrava o evangelho não tinha evangelho então o Jerônimo falou assim é por isso que eu faço isso ele falava por isso que eu falo assim pra eles terem o hábito de terem evangelho dentro do centro espírita então aí quando ele lia aquela página a doutrina espírita ela não é atual ela é eterna é pra hoje e pro resto da eternidade é sempre eterna todos os ensinamentos que nós encontramos lá são ensinamentos eternos ensinamentos de vida então isso faz com que as palestras dele sejam aplicáveis hoje amanhã e sempre sempre nunca são desatualizados sempre com base nos conhecimentos dele que eram extraordinários eu lembro que você fez uma entrevista com ele pedindo uma mensagem pro dia das mães você fez uma entrevista você estava se não me engano por uma emissora de rádio aqui de Araraquara e você fez uma entrevista por telefone ele mandou uma mensagem pro dia das mães que vai estar lá também e tem uma coisa fantástica o Roberto Carioca aproveitando a deixa do pinga-fogo do Chico programou umas perguntas e fez um pinga-fogo tanto com o Chico desculpa com o Jerônimo mas e também com a Vanderlei filha da Maria Luísa que é aquela senhora de São José dos Campos que acompanhava o Jerônimo então vamos ter nessa entrevista no bate nesse pinga-fogo perguntas feitas tanto ao Jerônimo como também pra Vanderlei é interessantíssimo recomendo pra que vocês depois vamos ter que aguardar até dia 1º mas ficou muito boa essa ideia essa ideia do Roberto que ele teve essa ideia de fazer uma coisa semelhante ficou muito boa porque o pinga-fogo ele tinha sido recente ele foi em 72 nós estávamos em 86 então ele estava muito recente não estava nessa distância como hoje nós temos da palestra do Jerônimo pra lá são 34 anos o Vítor ainda estava nas altas esferas espirituais ainda aguardando pra reencarnar nós estamos aqui carregando o Jerônimo pra lá e pra cá interessante tem muitas coisas interessantes que às vezes eu me lembro eu lembrei de uma coisa agora que é o piso da cama do Jerônimo não sei se você se lembra disso o peso da cama do Jerônimo o que quer dizer isso quer dizer o seguinte que quando a gente carregava a cama do Jerônimo nós éramos ajudados pelos espíritos né nós éramos ajudados então tinham lugares que a gente ia quando a gente ia carregar a cama do Jerônimo pra pôr dentro da Kombi né a cama era grande uma cama uma cama antiga pesado uma coisa pesada a gente sabia que era pesada a gente sabia que a gente ia sofrer carregando aquela aquela cama né caiu naquela cama e o Jerônimo falou assim vocês não estão sozinhos eu falei assim Jerônimo por enquanto eu tô sozinho porque eu não tô aguentando carregar isso aqui aí a câmera aliviava chegava a cama ficava leve suave a gente percebia e a gente controlava a emoção eu pelo menos eu sou muito emotivo sabe em outras palavras eu sou muito chorão eu sinto a presença dos espíritos sinto aquela aquele abraço espiritual aquela presença espiritual eu já me derramo em lágrimas então eu tinha que me segurar então às vezes a cama a cama dele tava levinha levinha então a pessoa ajudava a carregar levava até a compra puxa você viu a cama dele a gente nem sentiu nem sentiu o peso a cama a cama leve né tem muitas particularidades de de Jerônimo Mendoza né muitas particularidades só fazendo um adendo aí o nosso querido Roberto Carioca realmente não pôde estar presente com a gente que ele está adivinha onde no Rio de Janeiro mas ele ficou apurado a semana inteira tentando me mandar um vídeo falou assim ó Luísio eu como que eu faço pra mandar um vídeo Luísio eu não sei eu não sei Roberto fica tranquilo pede pra alguém filmar e manda pra mim então mas os meus filhos eles saíram eu não vou saber fazer e hoje ele me ligou agora há pouco falou olha estou aqui com o o porteiro aqui do prédio daquele jeito né bem carioca dele estou aqui no porteiro o que que eu faço Roberto filma aí e manda pra mim pro whatsapp não mas será que vai dar certo não deu certo já estou com o vídeo dele aqui só não vai dar pra gente passar vai dar um problema de distorção o que que nós vamos fazer o Vitor depois tem a circunstância de fazer a edição do vídeo e anexarmos junto aqui próximo talvez do lançamento ou na sequência assim que a gente conseguir no dia 31 de outubro na prévia do aniversário na véspera do aniversário então tá bom dia 31 de outubro a ideia não era a ideia não era soltar hoje na live antes das palestras então vai sair antes das palestras mas vai sair o dia antes pra ser a véspera pra servir de de aviso todo mundo ó gente sabe não teve o o precursor de Jesus então vai ter o precursor das palestras quando Jesus foi nascendo um beijo anunciando tá vindo o salvador então vai ter o vídeo do Roberto tá vindo as palestras do Jerônimo nada mais justo porque foi ele que esteja com todo o trabalho aí de fazer as gravações tem aquele episódio que queimou o gravador dele quando foi pra Catanduva ligou no 220 foi aquela fumaceira toda que a gente já comentou aqui no é verdade é verdade é impressionante é e o o que fez o o Vitro foi o princípio da minha avó né o aniversário era dia 20 ela fazia o bolo um dia antes daí ela guardava o bolo aí quando a gente ia comer no dia seguinte era uma delícia vó que delícia a senhora eu fiz ontem à noite eu fiz o bolo você foi dormir e tal eu fiz o bolo ela sempre fazia o bolo um dia antes aí o bolo amanhecido era delicioso era uma gostosura do bolo é o que o Vitro tá fazendo hoje ele tá fazendo o bolo um dia antes e nós vamos comer esse bolo no dia 1 de novembro é isso aí tá certo gente eu acho que tem algumas coisas a mais pra vocês colocarem já divulgamos a grande notícia né então aí eu queria saber vou passar então pras considerações finais de cada um de vocês e como nós combinamos o Ariovaldo vai fazer a nossa prece de encerramento tá eu já de antemão gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presente nesta live aqueles que vão assistir depois compartilhem e aquilo que eu falo pra vocês podem assim que os vídeos estiverem disponíveis dia 1º de novembro 8 da manhã quiserem baixar pode baixar no canal de vocês podem compartilhar se quiser compartilhar o link ele é de domínio público está disponível pra todo mundo quanto mais nós divulgarmos melhor então fica aí esse convite pra quem quiser baixar disponibilizar à vontade todos vocês fiquem à vontade pra eles tá eu agradeço então imensamente a cada um de vocês aqui presente agradeço e ao Ariovaldo por ter conseguido transformar aquelas fitas cassete num áudio MP3 eu agradeço ao Vitor e à Lavínia que conseguiram depois com muito trabalho transformar isso em mídia MP4 pra jogar no YouTube uma gratidão enorme que Jerônimo possa quando ele estiver abençoar a todos nós que estamos aqui passo a palavra então a Lavínia Vitor e depois o Ariovaldo para as considerações finais e para a nossa prece eu acho que como eu entrei de penetro eu já podia fazer a minha que eu já saia da tela até que eu que eu só entrei de penetro aqui eu só do mesmo jeito que eu entrava eu saia eu acho que seria justo pra coisa o que vocês dizem a Teia falou pra não acabar não traz a Teia aqui pra falar então vai que a Teia foge eu só falando assim uma alegria poder participar aqui mais pro finalzinho fiquei muito feliz de ver que deu tempo certinho de eu participar quando eu falei não deu pra eu estar logo no começo que eu tava ali num treino de Tai Chi eu tava saindo do treino ainda no carro peguei o celular fui ver enquanto eu tava ali estacionado ver como que tava ou não mandei o Fala Aprendizes ali tinha acabado de sair e deixei ali nos dados móveis eu tava rodando pus ali o celular no banco só pra ficar soltando o som e fui vir e tudo mais eu tava chegando perto de casa e falei olha só ainda não acabou será que vai dar pra eu dar uma entradinha aí uma de penetra na festa mas eu queria fazer aqui um agradecimento especial a Lavínia que me ajudou muito na edição desses vídeos vocês não tem ideia se não fosse ela eu não tinha conseguido terminar esses vídeos aí que não era nem tanto problema de fazer a edição em si mas o tempo de processamento pra cada etapa dele às vezes ficava um dia inteiro eu conseguia fazer dois com dois celulares ali dividindo foi um upload a menos aí o tempo de edição caía pela metade foi assim conseguiu adiantar muito se não fosse sei lá vim sério eu não tinha conseguido dar fazer essas edições aí que precisava então deixa essas aí são as minhas coisas finais e agora o penetra eu acho que vai embora vou ficar aí nos bastidores só acompanhando só assistindo o finalzinho aguarda a prece fica aí aguarda a prece então fico aqui fico aqui eu ia ficar assistindo aí da porta do escritório mas tudo bem Lavínia queria agradecer pela oportunidade aqui de ter participado dessa live eu venho acompanhando aí desde a primeira segunda terceira que você teve né sempre é muito bom poder assistir ainda mais participar também é ótimo tem outro tipo de experiência foi muito bom agradeço demais pelo convite e também pela possibilidade de ter aí dado uma ajudinha aí uma ajudinha para o Victor nessa parte das edições a parte dos uploads aí que sobrecarrega um celular com dois que é muito mais fácil também ali de estar na companhia do Ariel Valdo do Victor da Luísa que se eu queria então maravilhosa a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite né o carinho nos comentários então só tenho a agradecer Ariel Valdo suas considerações finais e a prece para a gente bom eu uma vez mais eu agradeço o convite que recebi para fazer essa apresentação agradeço ao trabalho extraordinário desses dois jovenzinhos que a gente agora percebe que se não fossem eles a situação ficaria muito mais difícil para nós se não impossível né quer dizer a gente teria ido até um ponto e eles fizeram a complementação fizeram o resultado final então agradecemos a Lavínia pelo empenho pelo trabalho ao Victor pela simpatia por ele ser um aprendiz maravilhoso que ele é e o Aloysio parabéns Aloysio pela condução do trabalho pelas boas ideias por tudo isso que resultou realmente nesse presente para para todos nós no dia 1 de novembro muito obrigado viu Aloysio obrigado a todos vocês e obrigado a todos os que pacientemente nos assistiram nos ouvir né e a gente às vezes fala do Jerônimo é que a gente fala com coração né eu falaria do Jerônimo duas, três, quatro horas sem parar por isso que é difícil segurar o Roberto Carioca porque o Jerônimo ele entusiasma as pessoas né então a pessoa não consegue parar de falar dele porque ele é encantador essa é a palavra então uma pessoa encantadora é uma pessoa que você admira muito tudo então você tem sempre muitas coisas para contar de uma pessoa encantadora bom então eu convido a todos então vamos fazer o nosso agradecimento nesse momento querido mestre Jesus nós agradecemos por essa oportunidade que nos foi dada a todos nós e a todos os envolvidos nesse trabalho para que pudéssemos reunir o acervo desse trabalho extraordinário de Jerônimo Mendonça que será apresentado no dia 1 de novembro agradecemos aos espíritos superiores que nos intuíram que nos auxiliaram que nos orientaram e agradecemos a Jerônimo Mendonça esse espírito valoroso trabalhador que nos trouxe nessas mensagens que ele deixou gravadas os ensinamentos de Jesus para a nossa vida ensinamentos que todos nós precisamos ensinamentos extremamente importantes cumprindo realmente a sua missão de trabalhador espírita e de verdadeiro cristão que era nos ensinando não só com suas palestras mas com o seu exemplo seus exemplos ali de extraordinária resignação que até hoje Senhor Jesus nós temos dificuldade de sermos resignados diante de alguns momentos difíceis da nossa vida mas Jerônimo não Jerônimo esse espírito extremamente bom evoluído caridoso compreensivo que é extremamente resignado e nos ensinou com sua resignação muito obrigado Jerônimo Mendonça receba nossa eterna gratidão nosso abraço fraterno e que Jesus nos abençoe a todos nós hoje e sempre que assim seja assim seja pessoal agradeço imensamente a cada um de vocês que aqui estiveram junto conosco participando e tenho só dizer gratidão a todos a todos vocês uma alegria muito grande ter participado deste momento com vocês nos despedimos agora e até uma próxima oportunidade lembrando então que dia 31 de outubro o Vitor vai disponibilizar o vídeo do nosso querido Ariovaldo do Ariovaldo não desculpa do Roberto Carioca e no dia primeiro de novembro as 20 palestras disponíveis do do nosso querido Jerônimo Mendonça até uma próxima oportunidade se Deus quiser tchau gente tchau 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 tchau